Vamos ouvir agora o testemunho de Raquel. Eu cresci com um pouco de conhecimento sobre Jesus. Frequentei uma escola cristã e minha família às vezes, e aos cultos da igreja, na Páscoa e no Natal. Lembro-me de sentar na nossa igreja local, no fim da minha adolescência, perguntando a Deus se Ele estava lá. Eu estava aberta a coisas espirituais, mas sentia que o cristianismo era um pouco entediante e muito exclusivista. O budismo e o paganismo, por exemplo, pareciam muito mais interessantes para mim e pareciam fazer algum sentido. No entanto, como você ouvirá mais tarde, nada nunca me cativou com a verdade de quem Jesus é. Uma noite, meus amigos e eu compramos cocaína e fomos a uma boate. Começamos a curtir a festa, quando eu, de repente, tive um sentimento fortíssimo de que precisava sair dali. Então, fui embora da boate sem nem mesmo me despedir dos meus amigos. Ouvi a voz de Deus chamar o meu nome e, em seguida, dizer claramente estas palavras. Esta não é a vida que tenho planejada para você. Eu fui para casa e comecei a ler alguns livros cristãos que minha mãe, que tinha se convertido recentemente, havia me dado. Não era a primeira vez que eu ouvia falar de Jesus, mas comecei a entender minha profunda necessidade por Ele e porque eu precisava aceitá-Lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu disse sim a Jesus naquela noite e posso honestamente dizer, de coração, que minha vida nunca mais foi a mesma. Seguir Jesus tem sido e ainda é a melhor aventura. Essa experiência com Ele me transformou e mudou todo o curso da minha vida. Me sinto muito abençoada e grata a Deus por Sua maravilhosa salvação.